O filme conta a história do André Luiz, que desencarnou sem conhecimento nenhum do que era o plano espiritual. Ele acaba ficando perdido numa zona na espiritualidade, que a gente chama de umbral, até que chega um momento que ele não suporta mais aquele sofrimento todo que ele está passando e ele pede ajuda. E o filme vai mostrando cada passo dessa evolução dele. E tem muitas pessoas importantes que passam por ele nessa história e que ajudam ele de alguma maneira, com quem ele aprende. A trajetória dele é mais ou menos essa, a pessoa caminhada em busca da luz como todos nós e colocar os seus conhecimentos em serviço de todos. Está chegando a hora, em setembro, o nosso lar nas telas. Cada vez mais a gente vivencia as aventuras, a trajetória do André Luiz. A gente atravessa pelo umbral com ele, a gente sofre com ele, a gente sente saudade da família dele. A gente vai ser resgatado por Clarencio, entrar pelos portões da cidade, atravessar a muralha de nosso lar. Encontrar os hospitais, o Ministério da Regeneração, o Ministério da Comunicação, ver o Palácio do Governador. A gente vai trabalhar nas câmaras de retificação. A história de nosso lar é uma jornada de superação, é uma jornada de amor, é aprender a amar ao próximo como a si mesmo. Em setembro é hora de se apaixonar por essa história, é hora de vivenciar, aprender e curtir junto com o doutor André Luiz. A gente espera vocês lá. Vem vindo ao nosso lar!